Meus caros, no Pensando de hoje, eu queria falar sobre um problema que, com certeza, ou você já viveu como, entre aspas, vítima, ou você já foi o agressor, que é o quê? Invadir a vida alheia, ou seja, você não respeitar o direito do outro de ter suas escolhas, de tomar as decisões que o considera melhor para si mesmo, enfim, de ser como essa obra de Sheryl Richardson fala, ser dono do seu nariz. Na prática, é uma obra que, se nós fôssemos classificá-la, seria uma obra de autoajuda, mas Richardson faz uma discussão muito interessante de como o ser humano não prioriza a sua própria vontade. Ela, inclusive, tem uma outra obra, Você em Primeiro Lugar é o título. Nós deveríamos nos colocar mesmo em primeiro lugar, não como um ato de egoísmo, de forma nenhuma, é como um ato de que ninguém pode ajudar quem quer que seja, ninguém pode fazer nada de bom para ninguém se não fizer de bem para si mesmo. E é isso que a obra se compromete. Por isso, no pensando de hoje, para aqueles que invadem a vida dos outros, tomam decisões pelos outros, ou aqueles que se deixam invadir, indico, seja dono do seu nariz, de Sheryl Richardson. Vital, você aprende de que talvez o nosso principal inimigo para a nossa vida somos nós mesmos. Quando nós fazemos de nós, aliados, as coisas se resolvem. Fica aqui a dica do Pensando de hoje.